Bom dia, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Hoje é domingo, é dia do Senhor, dia de descanso, refazer as energias, tudo isso a gente merece. Mas o que a gente não pode descuidar é a dimensão espiritual, minha gente. Por isso que a gente fala domingo, dia do Senhor. Se é do Senhor, a Ele toda a atenção. Então não esqueçam também de participar aí de sua comunidade, de sua paróquia. Na Igreja de São Peregrino temos dois horários de missa, 10 da manhã e 18 horas. E hoje também, minha gente, é a festa da transfiguração de Jesus. E essa justamente estamos celebrando hoje, nesse primeiro domingo, a vocação sacerdotal. Cada domingo tem um tema. Esse domingo é a vocação sacerdotal, domingo que vem o dia dos pais, depois a vida religiosa e a vocação dos leigos. Então hoje, não esqueça também de saudar, de rezar, enfim, dedicar uma prece muito especial pelo paróquio, pelo padre de sua comunidade. Então faça isso com muito carinho, reze por ele. E você que está chegando agora pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, curta e durante aí a nossa reflexão, faça um comentário, nem que você digite um amém. Mas isso é muito importante para impulsionar aí o nosso canal de evangelização. E nesse domingo, dia do Senhor, dia da transfiguração, que tal abrirmos o nosso coração para ouvirmos juntos a palavra do Senhor? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa festa tão bonita, tão especial, a festa da transfiguração do Senhor. Olha que interessante, isso a gente vai desenvolver na reflexão da missa. Mas se ouviu a voz, a voz de Deus naquele momento em que Jesus estava naquela montanha, no Monte Tabor, se transfigurando, este é o meu filho amado, no qual eu coloquei todo o meu amor, toda a minha afeição. Minha gente, não vamos esquecer uma coisa, uma grande verdade. Deus ama Jesus. O amor de Deus é para com Jesus. O amor de Deus é para com Jesus. Aí você pode me perguntar, então, Frei, então Deus não me ama? Claro que Deus nos ama. Deus ama quando Ele vê Jesus em mim, porque o amor de Deus é para Jesus. Então, se Ele vir Jesus em mim e em você, pode ter certeza absoluta que você vai receber o amor de Deus, porque Ele tem que ver Jesus em mim, Jesus em você. Então, vamos ser amigos de Jesus, vamos nos aproximar de Jesus, vamos pedir essa graça, a fé, essa comunhão, essa intimidade para com Jesus, para merecermos e recebermos todo o amor de Deus em nossas vidas. Porque Deus ama quando Ele vê Jesus em nós, porque Ele vai amar o Filho dEle. E se o Filho dEle mora no meu coração, mora no seu coração, pode ter certeza absoluta que você também vai ser muito, mas muito amado por Deus. Amém? Mas agora, quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre Ele e sobre você, vamos invocar um abenço muito, muito especial. Senhor, nós queremos te apresentar esta água tão limpa, pura e transparente. Dignado Senhor, colocar as tuas mãos poderosas sobre esta água, sobre todas as águas, copos, jarras e garrafas, que o santo povo de Deus agora segura com fé. Abençoai, Senhor, e que ao tomá-la, seja derramado sobre cada um de nós, em especial os mais fragilizados e enfermos, todas as bênçãos, todas as graças, principalmente a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você, pode tomar a sua água, Deus abençoe, não esqueça de compartilhar este vídeo, alguém está precisando e esperando. Deus abençoe. E você, pode tomar a sua água, Deus abençoe.